Fica 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 Também há outra coisa que eu faço é falar de... Outra temática que eu falo é apaixonar-se pelo seu trabalho. Esta aqui dá para contar uma história. É pequeninas coisas que... Que há outra temática que eu falo também nas minhas palestras é... Em vez de tu estar sempre à espera da grande recompensa, a pessoa, ah, porquê é que eu não sou aumentado? Porquê é que eu não tenho a grande recompensa? Pequeninas coisas no dia-a-dia. E eu conto uma história, por exemplo... Vamos aproveitar para ouvir um bocadinho o orador. O orador é do orador. Sim. Eu lembro-me de estar na Austrália a fazer um espetáculo. E acaba o espetáculo. Fui mudado de roupa, demorei para aí 10 minutos. E acaba o espetáculo e saio. E está lá um senhor que teve com o filho de 5 anos à minha espera que eu saísse. Ele dizia, olha, peço desculpa ter dado aqui a sua espera, mas o meu filho queria lhe dizer uma coisa. Eu estava bem, uma criança pequenina de 5 anos, no meio de chega ao pé de mim e diz, You are a cool clown. És um palhaço cool. Ou seja, traduzido, és um palhaço altamente. Eu não sou um palhaço engraçado. Não sou um palhaço divertido. Sou um palhaço cool. Pá, eu fiquei tão contente que eu telefonei para Portugal. Pá, eram para aí 5 da manhã. Telefonei para a Raquel e disse, Olha, estás casada com um palhaço cool. Ela queria falar comigo. Eu não lhe dei conversa com um palhaço cool. Não lhe dá conversa a ninguém. Pá, e até hoje, e até hoje, é daqueles momentos que às vezes digo, Ok, sou um palhaço cool. E são estes pequenos momentos que dão alegria às pessoas. Não, e se calhar a criança, claro que foi com a maior das espontaneidades que disse isso, também não queria, mas ela sequer não tinha noção da importância que tu darias a esse comentário. E são estas pequenas coisas, ao invés de estar sempre à espera de... De um grande reconhecimento. Não, são estas pequenas coisas que tu às vezes encontras. E tu, se calhar, tu estás a trabalhar. E se calhar chega alguém e chega ao pé e diz, olha, ou sou doutor Rui Unas. Porque as pessoas que há em Portugal são assim. Ou sou doutor. Sim. Ainda não teria, estava em casa e lembro-me que até o dia correu mal e estive a ver isto e ouvi o seu podcast, olha, rima um bocado, o dia até me correu melhor. E não foi aquele prémio que tu ganhaste de não sei o quê e não foi a sala cheia. E me isto dizes. E tu dizes assim, olha, e chegaste a casa, olha, chegou uma pessoa a pé de mim. Não, eu vou te dizer, olha, vou te dar um exemplo. Eu, 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 eu fui fazer uma coisa na queima das fitas de Bragança e limar lá o pessoal, um MC no final de uma noite e depois já sempre aquela, agora, pronto, nós temos que ficar lá mais um pedaço para as selfies, os autógrafos eventualmente, mas sobretudo as selfies. E então havia uma fila em nomes de estudantes e chapa aí às três da manhã, eu que super cansado e uma fila em nomes de estudantes, quase todos eles muito bêbados e a sequência era, e viravam-se para mim e agarravam-se a mim e tiravam o selfie e ok, eu sei que os putos estão alterados e genuinamente deviam gostar de mim para estarem ali aquele tempo todo à espera, mas pronto, eu não estava a dar muita importância àquilo, ok, eles estão a dizer isto a boca para fora, eles querem tirar uma fotografia comigo e eram cinco, seis, sete, dez, vinte a virem, a virem, a virem e ok, ai Luia, tu és o maior e eu, está bem, está bem, vou estar a dizer isto, e entretanto parece-me a miúda, eu não posso dizer isto assim de uma forma muito séria porque depois eu começo a chorar porque esta focaria tocou-me uma miúda sozinha e chegou-se ao pé de mim e disse-me olha Rui, eu não trouxe máquina fotográfica, não trouxe telemóvel, não quero tirar-te nenhuma fotografia, eu só quero dar-te um abraço porque o meu pai é presidiário e ele sempre que pode vai à internet e ele diverte-se imenso a ver os teus vídeos e eu queria-te dar um abraço e agradecer-te. Portanto, eu era um ídolo do pai, não é pelo menos um, o pai era meu fã e ela queria-me agradecer, queria dar um abraço a quem dava alguma alegria ao... Estás a ver a dimensão disto? Estás a ver como é? Ganhaste ou não ganhaste o dia? Não fez? Ganhaste o ano? Ganhaste o ano ou não ganhaste? Ah, eu estive aqui 20 minutos ou 30 minutos a dar abraço putos bêbados, pronto, com todo o respeito, mas pronto, estão alterados e querem a festa e tiraram o... E de repente... De repente aparece-me aquela miudinha com um brilho nos olhos, sem lê-me-ex, sem dizer o meu pai, não foi? Foi num registro mais... Foi só chegar ali e quer dizer obrigado e continua a fazer o mesmo. E dei-me um abraço, eu abracei a miúda, quantos anos tem o teu pai? 41, exatamente a minha... Eu podia ser pai daquela jovem, daquela miúda e eu ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês, fiz um post no Facebook que eu tinha que partilhar aquela história e é exatamente... Vai ao encontro aquilo que tu disseste, exatamente igual. Às vezes, de onde menos esperamos, vem uma coisa extraordinária e simples que é uma força para nós continuar. E o que eu digo às pessoas é, quando estiveres num dia em que questionas será que vale a pena continuar? Lembra... Não te lembras dos prémios? Ou das selfies? Não te lembras dos prémios, não te lembras daquelas pessoas Unas é os maiores, Unas... Não te lembras dos ordenados, dos carros? Lembras-te desta história? O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza... Maluco beleza, beleza... A CIDADE NO BRASIL